Pra cá! Pra cá, Tupia! Pra cá, Tupia! Sim! Vem aqui, vem! Não vai andar lá pra vovó filmar você? Vem aqui, né? Velo perdão, né? Aí! Pula, 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 sem parar! Pula, pula... Pula, pula, pula... Tá boa! Não é? Que isso? Vai pro Lama? É que isso, vó. Que isso? Que isso, vó. Que isso? Que isso? Que isso? Que bonitinho. O cabadinho dela. Que isso, vó. Não sobe aí, que cai. Cai, cai. Você bateu o joelho e aí tá lá. Tchau. 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 O que você quer? Que legal. Tá caindo na calça? Tá caindo na calça, Pia? Nossa, Sofia Nossa, Sofia Que tamanho de menina que tá Como essa menina da Especeu Ela fica lindíssima Cadê o daqui? Tchau